Tudo certinho? Na notícia acontece, seu amigo de sempre Fabiano Cavalari aparece agradecendo sempre a Santíssima Trindade a todos que estão conosco eu decidi falar no outro vídeo, perdão se ainda não é inscrito ou inscrita, não perca tempo se inscreva, compartilhe, critique e deixe o seu joinha clica no sininho para ter notificação de novidade conforme a possibilidade bom, não gosto de ficar lendo assim, porém muitos dados, muitas informações né então, meio que uma notificação uma solicitação de matéria mais ou menos que eu recebi a respeito do jogo, no jogo deste último domingo jogo de futebol, neste último domingo por sinal entre Cruzeiro e Palmeiras é, que o árbitro encerrou a partida devido a confusão que teve em Minas Gerais Cruzeiro por sinal jogou em casa de acordo com uma imagem que eu recebi sendo do Globo Esporte, site deles na internet que eles divulgaram aí em que torcedores do Cruzeiro parece que carregavam outro torcedor junto que talvez teria sofrido alguma agressão, alguma coisa não sei, de acordo com o que fala a imagem lá e o Cruzeiro sendo rebaixado aí para a segunda divisão para a série B do Campeonato Brasileiro de Futebol essa imagem foi enviada a mim divulgada como outros materiais esportivos que ele me manda nosso parceiro Ronald lá de Brasília forte abraço, muito obrigado que falei com ele hoje graças a Deus um abraço para sua mãe, viu? de coração então ele enviou para mim é... é que eu não gosto de ficar lendo a iluminação... a iluminação do espaço não está ajudando muito enfim, mas vamos lá então uma imagem que foi divulgada no particular no WhatsApp neste último domingo dia 8 de dezembro de 2019 é... cadê aqui? às 6 horas e 1 minuto da tarde é isso, isso mesmo tentei dar uma resumida é isso mesmo, são essas informações então eu queria saber o que vocês acham sobre isso é uma notícia a respeito de futebol torcedores e não estamos aqui para julgar ninguém assim como aconteceu aí no jogo de comercial e 15 de Peracicaba há pouco tempo atrás teve toda uma repercussão os comentários bairristas e aqui ninguém julga ninguém quem julga é Jesus Cristo e quando a gente aponta o dedo um contra Deus um contra pessoa e três contra a gente estou trazendo a informação eu quero que vocês falem, claro sem querer julgar ninguém o que vocês acham sobre isso e eu volto já com uma notícia de Ribeirão Preto se Deus quiser chegue na bota wow